Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e mais um arquivo, no mínimo, curioso encontrado na versão de PC recentemente. Mas antes, já arrebenta o botão do like para ajudar o nosso trabalho. Enquanto eu falo aqui, vai lá, é rapidinho. Clica ligeirão e ajuda o Lil, tá bom? Desde já, muito obrigado. Caso ainda não sejam inscritos do canal, seja muito bem-vindo também, dá uma espiada e gostando. Se inscreva ainda hoje, marcando o sininho de notificação para não perder nada. Bom, pessoal, ele está de volta. O youtuber Jonathan mais uma vez nos traz arquivos encontrados em Assassin's Creed Valhalla que podem revelar uma possível nova expansão do jogo. Dessa vez, em seu Twitter, ele postou o seguinte, pessoal. Estão vendo aqui? Aqui podemos ver arquivos que citam localizações míticas no jogo, como Asgard, Jotunheim e, por incrível que pareça, Muspelheim. Galera, pra quem não tá ligado, Muspelheim, na mitologia nórdica, seria aí o Reino do Fogo. E ao que vemos aqui, aparentemente, a ideia seria ou será dentro de Valhalla um novo mapa com esse nome. Há rumores que esse, né, possa ser aí a terceira DLC vazada, é, humorizada, na verdade, né, por codinome atual Meteor, como também pode ser, simplesmente aí, sei lá, mano, uma ideia inicial do projeto Valhalla que foi descartada. No entanto, os arquivos continuam no banco de dados. Existem até mesmo, pra vocês terem uma ideia, artes conceituais oficiais, né, do jogo, que mostram como poderia ser Muspelheim, né? Um artista que trabalhou em artes, né, do jogo, fez essas daqui pro jogo. Provavelmente, esse reino, ele seria acessado através da Valka, igual acontece hoje com Asgard e Jotunheim. Um detalhe interessante é que, diferente das outras áreas mostradas no arquivo, Muspelheim, aparentemente, seria ou, né, é bom colocar isso, né, ou será, uma DLC. Vejam que no arquivo, nós temos essa informação. Logo, pode ser que ela ainda possa aparecer, né, como um conteúdo extra do jogo, mas, repito, isso não é uma confirmação. Como eu falei, pode ser nada mais, nada menos, né, que uma ideia já descartada lá no início de desenvolvimento, né, como até mesmo o artista já tinha feito uma arte pro negócio, né, difícil a gente acreditar que viria, né, que foi uma ideia, né, colocada agora, depois que eles viram que o jogo vendeu pra caramba, né. Mas fica a dúvida, isso seria bom? Muita gente adora a mitologia em Assassin's Creed, principalmente em Odyssey e Valhalla, né, mas esse mapa novo seria, ao menos, interessante? Sejamos sinceros aqui, mano, Asgard é um porre! Não tem nada interessante pra fazer lá e a maioria dos jogadores que eu conheço, né, que comentam comigo aqui no canal, nas lives e tal, passaram por lá pra fazer a história só e nunca mais voltaram. Se eu pudesse dar a minha opinião, seria tipo, Ubi, mano, faz isso não. Foca no roteiro, coloca traje Viking gratuito pra galera, ou mesmo trajes novos, né, focado nos ocultos pra gente coletar no mapa, gasta tempo com isso, tá ligado? Coloca uma terceira DLC da Envor como oculto em parceria com o Haytan, né? Mano, já pensou que louco seria? Mas não coloca outro reino mítico, tipo, sem nada o que fazer não, cara. Não gasta tempo com isso não, tá ligado? Mas essa é a minha opinião, né? Eu acho que, sei lá, mano, de mitologia já deu o que tinha que dar, saca? Me manda coisa focada em Assassin's Creed. Ainda há tempo de botarem muito conteúdo dos ocultos no Valhalla, uma vez que eles falaram que o jogo, né, vai ter uma vida útil ainda maior que os antecessores e tal. É como eu falei agora há pouco, já pensou uma DLC inteirinha focada nisso, nos ocultos, com a Envor se tornando parte disso, aprendendo e descobrindo sobre a Irmandade, mais referências de Bayek e a Aya, novos personagens, deles. Mano, do caramba, do caramba, né? Mas é a minha opinião, eu sei que um novo reino, né? Pô, Muspelheim vai agradar também uma grande parte da galera que tá jogando o jogo. Eu não gostaria, mas eu quero ouvir o que você tem a dizer sobre isso, né? Lembrando sempre que pode ser algo que ainda vá acontecer, ou como pode ser algo já pensado, descartado e deixaram só Asgard e Yotunhai mesmo, né? E aí, você curtiria, né? Você gostaria, né, de um novo reino no jogo? Se sim, o que seria preciso pra deixar ele interessante a ponto de prender o jogador, né, no game novamente, né? Conta aí, mano, eu quero ouvir sua opinião mesmo. Não se esqueçam de seguir o Leo nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo, e no Instagram pra participar de sorteios. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau!